Na noite da última sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, foi realizada a tradicional festa de encerramento do Bumba Meu Boi do Distrito de Pedras Alta. Logo após, foi realizada a festa dançante com Jana Elso Silva e Fabiano Lima, organização, Deco e Galera do Morro. Parabéns! Antes que eu comece a gaguejar, e mais uma vez estou aqui, tentando sorrir pra não chorar. Fico na mesa de um bar, bebendo cachaça e ligando pra ela, meia-noite e meia fico na janela. A paz é muita gente. Aparecer mais de 200 pessoas na minha porta, eu corro. Mas muito bonita a festa. Esse ano foi o primeiro ano, né? Para todos os dias, fé. Diante de tantos acontecimentos, de muitas lutas, foi assim que a Galera do Morro, no ano de 2022, sai às ruas para mais uma semana de apresentação, de história e cultura com o Bumba Meu Boi. Que já é tradição do nosso povo. E nada poderia dar tão certo, sem a ajuda de cada um que se dispus a tal. Com muita gratidão, queremos agradecer a toda a população, que se dispuseram e nos ajudaram de maneira direta ou indireta, para que nosso Bumba Meu Boi fosse às ruas. Obrigado ao nosso povo por toda a contribuição, desde a confecção do boi, organização, pela receptividade nas casas de família, em cada localidade que fomos. Tenhamos um ano repleto de muita saúde e paz, para que o próximo ano estejamos todos juntos e com o mesmo desejo, para que a tradição do Bumba Meu Boi aconteça. Forte abraço, galera do morro! A gente pode sempre... A gente pode sempre...